Fala, tocador de violão! Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como afinar o seu violão de ouvido. Sim, vou te mostrar uma forma simples de você fazer isso. Vou te mostrar também um truque que pouca gente sabe que vai te ajudar. Eu vou te explicar também por que você deveria aprender a afinar o seu violão de ouvido e por que isso vai te ajudar a desenvolver o seu ouvido musical. Bora pra aula! Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Luceno. Seja bem-vindo a esse canal aqui. Nesse vídeo, convido você a se inscrever nesse botão que tá aqui e dar uma olhada também no meu Instagram que tem um monte de coisa muito bacana por lá. Cara, é o seguinte. Primeira coisa que às vezes o aluno se pergunta é por que eu deveria aprender a afinar o meu violão de ouvido, sendo que eu posso usar um afinador que tá no celular? Cara, é justa essa pergunta, tá? E de fato, um afinador, ele talvez até traga uma melhor precisão de afinação em um primeiro momento. Entretanto, se você tem o desejo de desenvolver o seu ouvido musical pra se tornar um músico bem melhor, cara, conseguir afinar o seu violão de ouvido é o primeiro passo. Você conseguir reconhecer o intervalo uníssono, tá? O que é o intervalo uníssono? O som de duas notas iguais. Isso já vai começar a abrir a tua mente e desenvolver o teu ouvido. Você ouvir um som e ouvir outro som e reconhecer quando esses dois sons são iguais. Mas muitas pessoas ainda não conseguem reconhecer dois sons iguais. Você consegue reconhecer dois sons iguais? Comenta aqui se você reconhece esse som uníssono. Bom, pois bem. Eu vou explicar aqui como que eu faço, como que eu fazia pra afinar o meu violão de ouvido quando eu não tinha afinador e quando eu tava começando também lá no violão. Na minha época, a gente não tinha tanto acesso a um afinador como é hoje em dia, né? As pessoas não tinham celular, um smartphone, não existia isso. Então, qual a primeira coisa que eu fazia? Eu colocava uma música, presta atenção, que eu já conhecia, que eu sabia que tinha o acorde Mi. Por que o Mi? Porque essa corda aqui é uma corda Mi, a corda mais grave, a sexta corda do violão. Assim como a mais aguda lá, né? Mi prima. Beleza? A gente tem Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Então, você saber o nome das cordas já vai te ajudar um bocado aqui. Ok. Eu pegava uma música que tinha o acorde de Mi. Por exemplo, a música Só Hoje, do Jota Quest, que começa assim. Hoje eu preciso te encontrar. Então, ela, pum, entrava nesse Mi maior. Hoje eu preciso te encontrar. Beleza, eu ouvia isso daí. Eu já sabia que era Mi, porque eu tinha aprendido na cifra, né? E eu conseguia reconhecer e afinar o meu violão pelo Mi que eu ouvia na música. Percebe? Eu ouvia o Hoje, bum, bum, e conseguia afinar a minha corda Mi, tá bom? Eu vou desafiná-la aqui, porque eu já tenho esse som na cabeça. Essa nota aqui. É um Mi. Então, mesmo que eu desafie. Passei um pouquinho, né? Aqui. Percebe? No caso, você vai estar ouvindo. Então, fica ainda mais fácil. Eu fui aqui na minha mente, né? Mas você ouvindo, o som vai ficar ali. Você vai ouvir, tá ouvindo o Mi do acorde. O Mi principal lá. E você vai mexendo na corda até você achar o som unísono. Até que o som da sua corda Mi sexta fique igual ao som que você tá ouvindo lá. Simples assim, ok? Pra isso, você tem que ter esse reconhecimento, né? De quando você tá mais grave, quando você tá mais agudo. A princípio, talvez não seja tão fácil fazer isso. Então, eu recomendo que você dê uma desafinada primeiro, pra você ficar mais grave, saber que você tá mais grave, igual eu fiz aqui. E aí, você vai apertando até chegar. Quando você ouvir esse som, é igual, ó. Aí, você já sabe, né? Que é a mesma nota. Então, é preciso desenvolver essa sensação. Essa sensação de duas notas iguais, tá bom? Pra isso, o que vai te ajudar? Você desenvolver a capacidade de cantar a nota que você toca no violão. Então, se você toca uma nota aqui, ó. Por exemplo, esse Mi mesmo aqui na casa 2 da corda E. Ó, eu tô tocando a nota. E consigo entoar o som da nota que eu estou ouvindo. Então, essa é a relação perfeita, né? Pra você reconhecer o uníssono. Pra você reconhecer dois sons iguais. O som que eu tô tocando aqui, é igual ao som que eu tô cantando. Pronto, agora que você afinou uma corda, você consegue afinar todas as outras cordas do violão. Como que você vai fazer isso? Vou te mostrar agora. Mas antes, eu quero te contar uma novidade aqui, cara. Vai rolar um aulão ao vivo aqui no YouTube, totalmente gratuito. No próximo dia 8 do 8, tá? Uma quinta-feira, 7 horas da noite, 19 horas. Um aulão onde eu vou te explicar as três etapas que você precisa pra construir um ouvido eficaz. Sim, um aulão totalmente gratuito, falando só sobre ouvido musical. Você que tem o sonho de desenvolver seu ouvido, conseguir tirar músicas de ouvido com mais facilidade. Entre tantas essas coisas, né? Que advém desse ouvido treinado. Cara, você não pode perder essa live, tá? Pra isso, pra você não perder de forma nenhuma. Clica no primeiro link que tá aqui na descrição. Pra você cadastrar o seu e-mail e entrar no grupo do WhatsApp. Pra você receber todas as notificações, tá bom? Ao final desse aulão, eu vou abrir, sim, vagas pra o meu curso completo focado em ouvido musical. Treino de ouvido e percepção. Beleza, meu querido? Conto com a sua presença lá. Você não pode perder. Beleza, agora que a corda Mi tá afinada, você vai vir na casa 5 dela. E vai tocar essa nota Lá aqui, ó. Casa 5, nota Lá. Por que você vai tocar aqui? Porque a corda de baixo é a corda Lá. Ou seja, o som da casa 5 da sexta corda é igual, ou pelo menos deve estar igual, a o som da corda 5 solta. A corda de baixo solta, ó. Percebe? No meu caso aqui, pode até estar meio difícil de afinar, porque essas cordas estão meio velhas. Então, é um desafio a mais. Mas o lance é você cantar, cara. Cante a nota. Vai ver que o som tá igual, porque você não mudou nada. Agora, se tivesse mais aguda, digamos, ó. Apertei a Lá, ó. Então, opa, peraí. A corda de baixo tá mais aguda. Então, tem que afrouxá-la. Deixa eu afrouxar. Ainda tá um pouquinho. Deixa eu botar aqui pra você ver, cara. Assim, isso. Acho que é melhor assim. Pronto. Assim. Afrouxa mais. Dá um pouquinho ainda. Tá igual? Pronto. Tá afinado. Vai sempre cantando. A mesma coisa você vai fazer agora na casa 5 da 5ª corda para a corda de baixo solta. A de baixo tá um pouquinho mais aguda. Então, eu vou afrouxá-la. No meu caso aqui, eu acho que é porque as cordas estão velhas. Tá meio esquisito. Mas, se as suas cordas estiverem ok, vai rolar tranquilo se o seu violão estiver legal também. Tá bom? No meu caso aqui, as minhas cordas estão bem velhas. Isso pode dificultar o caso da sua afinação caso ela fique oscilando a nota, ok? Ó, igual. Vou afrouxá-la agora. Deixar mais grave pra tu perceber a diferença. Ó como desce. Desceu. Então, a corda de baixo tá mais grave. Vou apertar. Tá mais grave. Tá bitonal mesmo. Ok. Percebe? Então, às vezes vai ser mínimo, tá? Por isso que ajuda, às vezes, você afrouxar mais ou apertar mais pra você perceber melhor essa distância. Tá bom? Vamos lá. A mesma lógica em baixo. Ó, a corda solta muito aguda. Fica afrouxá. Aí, chegou. Som igual. Aqui o pulo do gato não. Aqui vai ficar um pouco diferente, tá? Na terceira corda, você não vai pegar a casa 5. E sim a casa 4. Ok? A casa 4 aqui na terceira corda pra afinar a segunda. A corda Si. Vai ser as unhas que vão ser diferentes, tá? Vai ser só aqui. Em todas as outras, você pega na quinta casa. Na terceira corda, você pega a quarta casa. E aí? Você acha que tá mais agudo ou que tá mais grave? A corda de baixo. Ouve. Tá um pouquinho mais aguda, cara. Tem que afrouxar um pouquinho. Ainda tá mais um pouquinho. Aqui tá igual. Percebe? E pra encerrar, a gente volta ao padrão. A casa 5, beleza? Na segunda corda, a gente toca. E toca de baixo, solta. E aí? A corda de baixo tá mais aguda ou mais grave? Tá mais aguda, cara. Tá um pouquinho mais aguda. Tem que afrouxar. Agora tá igual. Beleza? No caso aqui, cara. Como as minhas cordas, eu sei que elas estão velhas. Ele não tá soando afinado aqui quando eu toco um acorde. Tá meio coisa. Eu vou consertar aqui. Mas você precisa entender que tem dois fatores aqui. Um. No meu caso, minhas cordas estão velhas. E eu quis fazer esse vídeo assim. Justamente pra você ter essa sensação. Sabe? Porque dificulta mais e vai acontecer. Então, assim, com o passar do tempo de tanto ouvir os acordes. Você vai tocar e vai reconhecer se tá afinado ou não. Tá? Então, esse é um passo importante. O segundo ponto que eu queria ressaltar aqui. É que o nosso instrumento é um instrumento meio imperfeito, cara. O violão ou a guitarra. Às vezes, ele não vai tá difícil, mano. Cara. Vai ser muito difícil você ter um instrumento que em todos os lugares aqui. Ele vai tá 100% afinado. Tá? Confia no que eu tô te falando. Então, assim, é um instrumento meio que imperfeito. Então, você precisa ter isso em mente. Tá bom? Mas, basicamente, é esse o processo que você tem que fazer pra conseguir afinar o seu violão. De uma forma interessante. E conseguir ir desenvolvendo o seu ouvido. Principalmente na questão do som unísono. Tá bom? Mano, utiliza isso daí que eu te expliquei. Aplica no teu violão aí. Tenta afinar o teu violão todos os dias. E já vai começando a desenvolver o teu ouvido. Tá? Depois você pode corrigir um pouco com o afinador. Se você achar necessário. E você vai pegando isso daí com o passar do tempo. Tá ok? Principalmente também a questão do som dos acordes. De tanto você tocar. Você vai conhecer o som do acorde afinado. Quando ele só é desafinado, você vai perceber. E vai procurar que corda é essa que tá desafinando. Beleza? Então, aí você vai corrigindo essas imperfeições do seu instrumento. Ou se as cordas estiverem muito velhas e estiver difícil pegar a afinação. Beleza, meu querido? Cara, espero que essa aula aqui tenha te ajudado. Compartilhe com aquele seu amigo, sua amiga que também quer aprender a afinar o violão de ouvido. E desenvolver o ouvido nesse sentido que eu acabei de explicar aqui. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus. E eu encontro com você em um desses outros vídeos que tá passando aqui na tela. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau.